Oi queridos Paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje eu vou compartilhar uma palavra que está no livro de Isaías, amém? Isaías capítulo 62 e o tema dessa ministração é Tu serás chamada Beola, a casada. Sim, o teu novo nome será Beola. Eu peço desde já, aqueles que não são inscritos, se inscrevam no canal, deixem seu like, comentem e compartilhem nas suas redes sociais para que o canal alcance mais vidas. Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor. Isaías 62 verso 1 Por amor de Sião não me calarei e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. E as nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória e te chamarão por um novo nome, que a boca do Senhor nomeará. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada. Mas chamar-te-ão, ri-fi-zi-bá e a tua terra beola, porque o Senhor se agrada de ti e com a tua terra o Senhor se casará. Amém, amados? O Senhor me deu uma revelação a respeito dessa palavra. Amém? E eu vou fazer uma analogia de uma aliança com Deus, uma aliança... E uma aliança, amados, uma aliança com Deus, repetindo. Não repare o barulho, tá, pessoal? Uma aliança com Deus e uma aliança que você fará, amados, depois do tempo de solteiro, que é com seu cônjuge. Então, amados, quando eu comecei o canal, tem três anos que eu tenho de canal, mais de três anos, três anos e pouquinho. O Senhor me deu uma palavra que está lá em Isaías, Isaías 54. E o que o Senhor me falou, amados, na minha desolação? O Senhor me deu essa palavra aqui e ela ficou por muito tempo no meu coração. Foi uma aliança. Isaías 54. Vamos abrir lá. Vamos lá. Isaías 54. Glória a Deus. Verso 6. Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que é desprezada, diz o teu Deus. Por um breve momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Em grande ira, escondi a face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Então, amados, o Senhor me chamou, amados, no início da minha conversão, como uma mulher desamparada, triste de espírito. Eu tinha acabado de sofrer uma grande decepção, amados. E muitos jovens que passam decepções, cometem até suicídio. Eu estava no início, amados, a depressão, só que eu comecei a ler muita palavra. E não entrei em depressão. Amém? E o Senhor tem me feito entender, na minha caminhada, que Ele tem me ensinado que eu devo esperar. É um chamado que o Senhor, amados, tem para cada um. Amém? Poucos têm chamado de celibato, igual o apóstolo Paulo. Só que o Senhor me chamou como afligida. Uma mulher que chorou muito na adolescência, na infância. Eu sei que cada um, amados, tem os seus problemas. Só que eu fui uma pessoa triste de espírito. Amém? Por alguns anos, na minha mocidade, eu fui triste de espírito. Só que o Senhor me chamou, na minha mocidade. E por um tempo, o Senhor tem me chamado para viver o tempo de solteiro. Que é um presente do Senhor. Uma vida de solteiro, queridos. É uma pessoa que ainda não está em casamento. Não é pegar a vida de solteiro. E o mundo ensina isso. Mas está errado. Ah, que você deve aproveitar. Ah, que você deve curtir balada. Não. Isso aí é abismo. Isso é prato de Satanás. O Senhor nos chamou para nos consagrar a Ele no tempo de solteiro. E o Senhor tem me chamado, amados, para isso. Então, meu nome, amados, o Senhor tem mudado. Assim como o seu nome, mulher, que você está ouvindo essa ministração. Tu não serás chamada mais a desamparada. Você foi chamada porque você estava desamparada. Você estava no Egito, na Babilônia. Só que o Senhor já te colocou em terras de águas abundantes, ribeiros, que vai para o sul do altar. Há alguns dias o Senhor me deu Ezequiel 47. E eu sonhei essa passagem, que eu entrava em vários cômodos. E tinha cômodos que tinha água nos meus pés. Mas tinha quartos que eu tinha que mergulhar. E o que isso quer dizer espiritualmente? Aprofundar na palavra. Então, o Senhor te chamou. Então, alegre-se. Verso 1 de Isaías 54. Você que nunca teve filhos. Você que nunca teve trabalho de parto. Porque mais são os filhos da solitária do que a casada. Como assim os filhos? A sua vida de casada. Muitas vezes vai invejar aqueles que, amados, vivem uma vida muitas vezes de aparência. Sim, por quê? Não adianta. Tem que ter profundidade nos caminhos dos senhores. Existe etapas. Amém? Não é do seu jeito. Então, mais vai ser os seus filhos. O quê? A sua prosperidade espiritual. Amém? Do que da casada. Daquela que tem marido. Daquela que tem filho. Que tem carro. Que tem casa. Muitas vezes, aliás, está vivendo de uma aparência. Amém? Mas o Senhor te chamou como a solitária. Na sua mocidade. Por um tempo você teve que esperar no Senhor. Por um tempo você teve que ouvir de outros. O ímpio prosperar. Os ímpios zombarem de você, da sua fé. Pessoas da sua família se levantando. Para zombar de você. Zombar da sua espera. E Satanás coloca pessoas na nossa vida. Para zombar da sua espera. Só que o Senhor te diz hoje. Você já é casada com o Criador. Porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor me disse há três anos. Há mais de três anos atrás. Que o meu... O meu Criador. O meu Criador é o meu marido. Amém? Ele é o seu marido. Amém, queridos? Glória a Deus. Então o Senhor nos chama para nos alegrar com os que se alegra. Como assim? O Senhor, ele mudou a sorte de Jó. Quando Jó começou a orar pelos seus amigos. Então o Senhor tem te chamado nesse tempo de espera. Para orar, amados. Por aqueles que estão prosperando. Os irmãos na fé. Né? Aqueles que têm casado. Não é pra se entristecer. Os caminhos do Senhor é o contrário. O Senhor tem um chamado para orar por eles. Então vamos, amados, aqui adentrar mais no estudo. Glória a Deus. Beulá. No Antigo Testamento, esta era a denominação para o ato matrimonial. Então o Senhor te chamou para o matrimônio. Amém? Porque o seu nome era desamparada, aflita, afligida. E o que nós podemos fazer um paralelo, amados, com o povo que andou no deserto? O Senhor está me trazendo essa passagem agora. Deuteronômio capítulo 8. Não se envelheceu sobre si as suas vestes, nem a sandália dos teus pés. Nos quarenta anos de peregrinação. Então nesse tempo, amados, podemos colocar, nesses anos da sua espera. Nunca se envelhecerá, amados, as suas vestes de justiça. Aramai sorabanai. Porque o Senhor gerou no teu ventre, Euséias. Capítulo 2. Vocês podem ler 1, 2 e 3. Justiça. Justiça. Nas três passagens, três capítulos, o Senhor fala. Três passagens, é um número profético. Que é a totalidade de Deus, a trindade. Nos três primeiros capítulos de Euséias. Deus fala do relacionamento de Euséias com Gome. Então nesses anos, nesses anos da sua desolação, o que é deserto, é peregrinação. O Senhor vai te dar palavra. Então o que vai te sustentar na espera? É a palavra de Deus. Aramai sorabalaxeralamanae. Então, amados, por algum tempo, o Senhor me deu Euséias 54. Só que o Senhor tem falado agora. Não é mais Euséias 54. Você foi chamada como a desamparada, a aflita, a triste, de espírito. Aquela que foi abandonada na mocidade. Mas foi por um tempo. Mas agora o seu nome é Beulah. Então o que é Beulah? Casada. Amém? No mundo espiritual e futuramente no físico. Então o Senhor, amados, nos dá nome. E o Espírito Santo nos dá o entendimento. Isaías, amados, fala do Messias. E Isaías 62 está falando da oração de Jesus também. Ele roga pelo seu povo. Amém? Isaías prediz o Messias. Fala da mente de Cristo. Fala de relacionamento com Deus. Amém? Isaías foi um profeta pequeno. Então está falando de relacionamento com Deus. Então o Senhor está falando. Eu não me calarei. Não vou me aquietar. Então, amados, o Senhor dá essa promessa. Deus faz uma aliança. Você não é mais assolada. Você foi assolada. Você foi provada. Humilhada. Aramai sou. Muitas vezes, muitas mulheres são humilhadas. Homens. Por relacionamentos. Só que o Senhor te fez entender. Aramai sou. Que você deve escolher. Escolher. Não escolher. Perdoe. Você deve esperar. Por quê? Porque Ele te provou. Que você não vive só de pão. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você não vive de conselhos coaches. Você não vive de conselhos coaches de relacionamento. Você não vive, amados, de psicologia. A arte. A arte do corpo. Não existe isso. Não existe a conquista. Não. Não existe mais. O que existe é maná. Ele fez entender que Ele vai fazer. Isaías 44, 45. Deus que cria a terra. Deus que cria tudo. Olha o que está escrito a palavra. Aleluias. Glória a Deus. Senhor fiel. O que é isso? Ó. Agora. Pois ouve ó Jacó. Verso 1 de 44. Servo meu. E tu, Israel. Quem escolhi. Ele escolheu. Ele está falando ó. Deus está falando. A quem. Atentes querido. Medita. A quem escolhi. Assim diz o Senhor. Que te criou. Deus está falando. É criacionista. Te formou da juventude. E que te ajudará. Ele está falando que Ele vai ajudar. Que Ele escolheu. Amém? Não temas. Porque eu te escolhi. Eu vou fazer. Deus está falando. Porque derramei água sobre os sedentos e rios. Sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade. Vida de casada. Vida de casado. E a minha bênção sobre os teus descendentes. Frutos que surgirão. Amém? Aleluias. Olha o que eu falo. O verso. Vamos ler aqui ó. Outra promessa. Assim diz o Senhor. Verso 24 de 44. O teu Redentor. Eu sou o Senhor e faço todas as coisas. Que estendo os céus e espraia a terra. Eu desfaço os sinais dos inventores. E enlouqueço os adivinhos. Está vendo? Eu que confirmo a palavra do seu servo e cumpre. E cumpra o conselho. Tu serás habitada. E a cidade de Judá sereis reedificadas. E eu levantarei as suas ruínas. Deus vai, amados, fazer você esquecer das suas decepções. Amém? E o Senhor diz. Eu cumprirei tudo o que me apraz. Ele diz a Ciro. Eu cumprirei, diz o Senhor, tudo o que me apraz. Aramai soa. Aramai soa. Aramai. A revelação, amados, não é um profeta simplesmente de dizer. Eu que te digo. Deus manda falar. Não. A revelação é o Espírito do Senhor sobre nós. Nos relacionando com a palavra de Deus. E meditando. Então, o Senhor, ele te ungiu. Ele te escolheu. Ele te fez esperar até aqui. E o seu nome é Beulá. A casada. Por que, amados? Vamos voltar lá. Isaías 54. Oh, porque o Senhor te chamou a desamparada de espírito. Repudiada. Muitas mulheres são abandonadas. Muitas mulheres são abandonadas. Amém? Com os filhos. Só que, em um momento, ele te deixou. Porque ele quis te provar o que estava no teu coração. Só que o Senhor, ele fala outra coisa. Mas, porém, embora. Que é o mesmo significado. Eu compadecerei de ti. Então, depois que ele compadecer de ti, você será casada. Arabaixaramanai. Então, amados. Por um breve tempo, estávamos solitários. Só que o Senhor disse. Não é bom. Não é bom. Que fique só. Porque isso é um tempo. Porque, quando o Senhor me deu a palavra no canal. Em um dos primeiros vídeos. O tempo de solteira é um presente do Senhor. Ele deu essa palavra. Só que agora a palavra se pisar está dando. Não, eu não vou. Seu nome é novo. Seu nome agora não é mais assolada, desamparada, abandonada, humilhada. Não. Ele te humilhou. Ele te deixou ter fome. Ele te deixou você ver os ímpios prosperarem. Só que ele te deu uma promessa. E ele disse. Você é a escolhida. Você é o escolhido. Eu te chamei entre os povos. Então, por quê? Porque contigo é um caso especial. Porque você é casada com Deus. Então, quem é casado, tem aliança com Deus. Não recebe igual os ímpios. Amém? Não recebe igual a multidão. Que está lá. Que só quer pão. Que só quer milagre. Não, você não é a multidão. Aramai sou. Aramalabaxei. Mas agora, o Senhor fala. Não será chamada mais. Não será chamada mais. Glória a Deus. Glória. Olha o que diz o verso 6. Ó Jerusalém, sobre os teus muros para os guardas, que todo dia e de noite não se calarão. Ó vós que fazeis menção do Senhor. Não haja silêncio entre vós. Nem esteis há em silêncio. Passa que confirma até que põe em Jerusalém por louvor na terra. Jurou o Senhor pela mão direita e pelo braço da sua força. Nunca mais darei o teu trigo por comida aos teus inimigos. Nem estranhos beberão o teu mosto em que trabalhastes. Mas os que o ajuntarem o comerão e louvarão ao Senhor. E os que colherem beberão nos atos do meu santuário. Passai, passai pelas portas. Preparai o caminho ao povo. Aplanai, aplanai a estrada. Limpai das pedras. Arvarai a bandeira aos povos. Uma bandeira em prol do amor. Outra coisa. Ele não vai te entregar mais aos teus inimigos. Amém? Deus vai tirar dos seus caminhos os laços. Os pratos de Satanás. Por quê? Porque ele lembrou. Ele te deu um novo nome. Lembremos de José. José do Egito. José do Egito. Ele tinha um nome antes de ir para o Egito. Antes de se tornar governador. Só que Faraó deu um novo nome para ele. Não sei se é Gê, Zif, Fabé. Alguma coisa assim, queridos. Eu não lembro aqui. Mas o Senhor, amados, nos mostra na palavra. Que José. Ele recebeu um novo nome. E na terra da sua aflição ele cresceu. Além dele crescer na terra da aflição. Ele recebeu uma esposa e dois filhos. É Manassés e Efraim. E desses dois filhos, amados. Duas palavras. Que um filho, Deus o fez esquecer. De todo o sofrimento da casa do pai. Amém? E o outro filho. Que o Senhor fez crescer na terra da aflição. Será que nós temos crescido? Vamos lá. Se eu lembro. Acho que o Espírito Santo está lembrando aqui a palavra, queridos. Acho que está em Gênesis. Gênesis 49. Não, eu não estou lembrando. Mas, amados, eu lembrei a palavra. Amém? Então, amados, o Senhor nos deu um novo nome. Assim como o Senhor mudou o nome de Sara, de Sarai e Abraão, para Abraão e Sara. Por quê? Na terra deles, de sofrimento, eles tinham um nome. Só que quando Deus mandou Abraão sair daquela terra de sofrimento e para outra, é um novo nome. E o que isso quer dizer, Márcia? Que toda vez que a pessoa vai viver uma vida, uma vida, um propósito de Deus. Por exemplo, o casamento é um propósito de Deus. Ele vai mudar o seu nome. Por que vai mudar o nome? Porque você saiu da casa dos seus pais. Sai da tua tenda. Olha pra você ver. O Espírito Santo está levando. Sai da tua terra. Da tua parentela. Sai daí. O Senhor está falando. Tempo de sair. Tempo de sair. Saia dessa tenda. Saia do sofrimento. E vá pra terra que eu te mostrarei. Então, quando Deus mandou Abraão sair da terra dele, mudou o nome dele também. E a mulher que casa o homem muda o sobrenome. É uma nova família. É um propósito de Deus. Deus chamou a todos para viver esse propósito. A palavra de Deus, amados, Deus não fala de namoro. É conhecimento. É noivado na antiga aliança. Mas o Senhor chama matrimônio. É mudança de vida. É propósito de Deus. Amém? É gerar uma família em Deus. Não tem nada a ver com desejos do homem. As pessoas que vivem fora desse propósito, elas caem em condenação do diabo, queridos. Está na Bíblia. Os fornicadores não herdarão o reino dos céus. Livro de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9. Eles não herdarão o reino dos céus. Cuidado com a liderança que você tem seguido. Amém? Não herdarão. Quem não vive o propósito de Deus, não herdará o reino dos céus. Arabaixoramanai. Então, amados, primeiro, no mundo espiritual, Deus te fala, quando você foi aflita, afligida, desamparada. E Deus fala o tempo, que agora o seu nome é casada. O seu nome é casado. O seu nome é Beulá. Se eu não me engano, é só nessa parte da Bíblia que tem esse nome, Beulá. Não em outro lugar. Arabaixoramanai. Aleluias, queridos. Amados, às vezes, vocês podem achar até estranho. Eu falo em línguas, mas eu não consigo controlar. Amém? Porque o Espírito Santo está ministrando. E falar em línguas é uma forma, amados, também da gente se esvaziar de nós. E o Senhor tira as palavras chulas por meio da oração em línguas também. É um dom. Amém? O Senhor distribui a todos. 1 Coríntios, capítulo 12. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, amados, essa é a palavra, amém? Uma breve palavra. O Senhor te tirou da terra da aflição e agora você está em ribeiros de águas. Amém? O Senhor te tirou de campos que você estava cativas, por muitas vezes, de conselhos de ímpios, conselhos de pessoas, coaches, pessoas que não prezam pela alma, não trabalham pelo reino. Amém? Que não sacrificam, não fazem jejum, não fazem oração, não fazem propósito. Não fazem, amados. Não entram em batalha espiritual. São terras secas, assoladas. Só que o Senhor te chama hoje. Saia dessa terra seca, dessa terra assolada e busque, de fato, o maná para saciar a sua fome. Amém? Se você não é inscrito, se inscreva. Fica na paz.